3, 4, 2, Artes. É uma patrulha seletiva, Danilo? Cara, o que eu questiono é assim, essa semana a imprensa estava associando o meu filme à apologia à pedofilia. Nenhum desses caras apareceu para defender que filme é o filme e pedofilia é pedofilia. Então, eu fico o apelo aí, eu gostaria muito de receber o apoio deles. Inclusive, está rolando agora boicote, já tem vários grupos dizendo, ah, não vá assistir o filme, enfim, mas a gente não tem apoio aí. Eu faço um apelo a 3, 4, 2, Artes, estão confundindo pedofilia com o meu filme, estão organizando um boicote ao meu filme e estão me difamando. Porque o 3, 4, 2, Artes é contra a difamação do artista. É para o artista ter a liberdade de fazer a arte e não ser difamado. Nesse exato momento, dá um Google no meu nome, existe muita difamação com o meu nome. 3, 4, 2, Artes, por favor, me apoie e me defenda, precisamos de vocês.